Iamungungu no Angola, o Aparizinho 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 Os Taatas do terreiro São Jorge, filho da Goméia Convida a comunidade negra Adeptos do Canoblé, filhos de santo do Canoblé Há participado da primeira caminhada Temboa e Gemba Esta é uma ação do terreiro São Jorge Que busca a manutenção e a preservação Da ancestralidade africana e do Canoblé Muito importante a participação de todos nós Nessa luta desenfreada contra essas políticas Que insistem em destruir a nossa religião Contamos com a presença de vocês Obrigado! Obrigado! Obrigado!